Edifício de tratamento paciente mora com tuberculose, abandona a aldeia Sakatu, Suku Nipani, subregião Pantemakassar, Oikusiambeno. Edifício de tratamento paciente com tuberculose, usa onde acumula paciente que sofre coronavírus. A autoridade de Nipani não sente preocupada, também a comunidade oferece raiva ao Estado, onde contribui a edifício público, mas bem abandonado. O que é a comunidade? O que é a comunidade? A Secretaria Regional de Assuntos de Saúde, Luís D. Jesus Nenou, ATT, se transforma a fato de referência. O tratamento do paciente psicológico. 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 O tratamento do paciente psicológico.